Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Cuxins, que estou aqui hoje para a gente fazer a maquiagem inverno frio, né? A maquiagem inspirada na cartela inverno frio. Vou pedir já no início do vídeo para você deixar um like, que isso me ajuda demais no crescimento do canal, me ajuda para divulgar o meu trabalho, então se você puder, antes da gente começar, já deixar o like, isso ajuda muito. Vamos lá então! A primeira coisa que eu gosto, né, é falar aqui para vocês algumas características da cartela, inclusive quero agradecer aqui a Ana A1, que foi com quem eu fiz a minha cartela, né? Aliás, todo vídeo sempre tem alguém perguntando como que se faz a cartela de coloração, como que eu descubro qual é a minha cartela. Isso, pessoal, é um serviço, né, que um profissional que estudou para isso faz, e aí essa pessoa vai analisar as suas cores naturais, sem maquiagem, sem nada, e vai ver quais são as cores que reagem melhor com a tua pele, e que, portanto, valorizam mais a tua beleza natural. Então, a Ana foi com quem eu fiz a minha, eu sou cartela Outono Escuro, que foi a primeira maquiagem que eu fiz aqui dessa série, mas eu resolvi trazer, mesmo que não seja a minha cartela, trazer para vocês as outras cartelas, porque, enfim, cada um tem uma, né? E a Ana, gentilmente, me passou algumas informações para que eu pudesse produzir esse conteúdo, né? Porque, embora eu entenda de maquiagem, eu não entendo de coloração pessoal, então ela me cedeu essas informações. Então, a cartela Inverno Frio é uma cartela, como o nome já sugere, né, com tons mais frios, portanto, aqueles tons mais acinzentados, azulados, roxo, esses tons que puxam mais para os tons frios. É uma cartela de profundidade alta, então tem bastante tons escuros, não quer dizer que não tenha tons claros, mas tem bastante tons escuros. Ela tem alta intensidade, tá? Então, ela vai bem com, ela é brilhante, né, diferente de outras cartelas que são mais opacas, né, com intensidade mais baixa. E aí, eu gosto de mostrar brevemente aqui as cores, só para vocês terem uma ideia, vale lembrar que a câmera que eu gravo pode alterar as cores, a tela do celular que eu mostro para vocês pode alterar as cores, a tela que você está vendo, seja do seu computador, do seu celular, também vai alterar, mas só para vocês terem uma ideia aí das tonalidades que a gente está falando na cartela Inverno Frio, tá? Vocês veem que tem alguns tons clarinhos aqui, mas o que predomina são os tons mais escuros. Inspirado, então, nessas informações, eu trouxe, eu separei aqui alguns produtos que eu acho que vão compor uma maquiagem interessante. Eu vou começar com o BT Marble, que ele é um hidratante com brilho, vou usar ele de primer, ele tem esse tom rosado e, portanto, mais frio, e é um rosa mais roxinho, né, é um tom de rosa, porque a gente tem vários tons de rosa. Esse é um tom mais frio e eu vou usar ele meio que no rosto inteiro. Vale lembrar que eu estou usando ele como primer, o que isso significa? Que eu já apliquei antes protetor, hidratante, vitamina C, eu já fiz o meu skin care. Então, ele vai trazer essa luminosidade para o meu rosto, esse brilho. De base, eu escolhi uma base aqui que é a True Match da L'Oreal, que ela tem essa pegada um pouco mais hidratante, então ela vai trazer um pouco de brilho, não brilho partículas, mas brilho de viço, né, aquele brilho de pele hidratada, viçosa. E vamos espalhar. Essa base, ela é um tom mais neutro, mas se você cartela inverno, frio, provavelmente as tuas bases terão um subtom mais rosado, tá bom? Base fácil de espalhar, ela no primeiro momento parece que está muito branca pra mim, muito clara, mas vocês vão ver que ela senta bem na minha pele. Eu gosto de gravar na luz natural, que eu acho que é a luz que deixa mais nítida a maquiagem, sabe? Mas hoje o sol está indeciso, ele está... vou ou não vou? Esponjinha umedecida, e nós vamos dar acabamento aqui. Corretivo, eu vou usar esse aqui da Care. Aí eu escolhi um iluminador líquido, então eu vou passar ele primeiro, que enquanto ele vai secando eu vou fazendo as outras etapas. Esse é o Mesmerize da Rare Beauty, ele tem esse tom mais rosado. E eu gosto de aplicar assim, dedo batidinhas. Não significa que eu não possa, que seja proibido aplicar o iluminador depois, tá? Só que o que acontece, gente? Produto líquido em cima de produto em pó, porque o blush que eu separei é em pó, o contorno que eu separei é em pó. E aí se eu vier com esses produtos líquidos, em cima do produto em pó, grandes chances de abrir os produtos de baixo. Então quando a gente usa produto líquido, cremoso, o ideal é ele vir antes dos produtos em pó, tá bom? Pra quem não sabe, eu tenho um curso, né, que é um curso gravado, além da consultoria que eu dou, que é individual, eu tenho um curso... Vou fazer a sobrancelha, tá? Eu tenho um curso gravado que tá na Hotmart e que aí já são aulas que estão lá disponíveis, gravadas, né? E lá tem um material de apoio pra quem faz o curso, né? A pessoa recebe um material de apoio. Por exemplo, aula de contorno. Então eu tenho um material de apoio lá, que é um documento com diferentes formatos de rosto em que eu assinalo onde fazer o contorno nos diferentes formatos de rosto. Enfim, e aí por que eu lembrei disso agora? Porque tem um diagrama lá que é pra você saber a ordem dos produtos. Então, supondo, eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas base, daí tá, você vai... Próximo passo, corretivo. Próximo passo, o teu blush é líquido ou é em pó? Ah, é líquido, cremoso. Ah, então eu começo, eu venho pra cá. Aí depois daqui, sabe assim? E aí o diagrama vai te mostrando o caminho da ordem dos produtos. Isso facilita bastante. Porque às vezes você vai falar Tá, meu contorno é cremoso, mas meu blush é em pó. E agora? O que eu faço? Eu sempre deixo na descrição tanto o link da Marcela, né? Do WhatsApp pra fazer o agendamento da consultoria, mas também o link do curso. Que... Tá lá, disponível pra vocês. Agora, produto pra fixar a sobrancelha no lugar. Esse é da Caterine Hill. Está em fase de teste por aqui. Por enquanto eu tô gostando. Eu ainda prefiro o da Benefit, porque esse aqui descarrega muito o produto. Mas... O preço vale a pena, né? Agora eu vou pro contorno. E eu escolhi o Top Chic da Bruna Tavares, que ele é mais friozinho, tá? Então eu acho que ele vai ser bacana pra quem tem o subtom mais frio. Pouquinho produto, tiro o excesso na mão. De blush eu peguei esse da Bruna, que olhando assim, ele quase é um neon, né? Mas ele não fica assim na pele. E eu vou aplicar aqui. Ó, pega o produto. Tira o excesso na mão. Olha isso. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é hiperpigmentado. Então cuidado. E aí a gente vai aqui no gordinho, subindo na diagonal. E sim, ele se mistura ao iluminador. Sim, ele se mistura ao contorno, tá? A ideia é que a gente não consiga identificar onde começa um e termina o outro, sabe assim? É uma coisa meio que se mistura. E aí, nos olhos, eu vou pegar o Velvet Caputino, que é um tom de marrom acinzentado, um tom meio castor. Por quê? Porque essa maquiagem, eu acho que faz total sentido a gente usar tons ou de marinho, azua, né? Um azul forte, escuro, um roxo, meio vinho. Mas eu sei que tem gente que não quer. Então, eu vou trazer uma possibilidade mais neutra e dentro do mesmo vídeo, uma possibilidade um pouco mais incrementada. E o BT Velvet, ele vai funcionar tanto como sombra, mas também como primer pra outras sombras. Vou espalhar, sim, com um pincelzinho de esfumar, mas que ele tem duas fibras, né? Por isso que ele tem duas cores, assim. Esses são ótimos pra produtos cremosos. Eu tive uma ideia hoje, mas eu não sei se vocês se interessam de fazer um vídeo mostrando os meus pincéis favoritos. Isso não significa o kit básico de pincéis. Se você quiser montar um kit básico, eu tenho o guia de pincéis, que é um documento, um arquivo, que eu falo pra que serve cada pincel. E no final tem como montar o seu kit básico. E também eu dou dicas, assim, tipo, ah, o pincel de esfumar, ele é mais ou menos assim, e tem esse dessa marca, esse dessa marca, opções, sabe? Pra pessoa montar o kit dela. Mas é porque eu tava lavando meus pincéis, e eu tava olhando, nossa, esse eu amo. Nossa, esse aqui, sabe? Eu tenho os meus favoritos. Se você é uma pessoa muito discreta, muito neutra, você pode parar aqui nessa etapa, passar máscara de cílios e pronto. Só um marronzinho frio. Mas, se você quiser incrementar, eu vou usar essa paletinha aqui da MAC, que ela não existe mais nesse formato, mas eles têm outras paletas com essas tonalidades, tá? E eu vou usar, basicamente, esses dois tons aqui. Então, esse que tem brilho, é um roxinho, com brilho, um rosa, meio roxo, né? E esse que é um roxão, quase marrom, assim, bem escurão. Vou começar com aquele que tem brilho aqui, rente aos cílios, mas é um rente grossinho, tá vendo? Não é tão fininho, não. E vou trazer ele aqui embaixo também. Tô sentindo necessidade de dar uma seladinha aqui nesse velvete, então eu vou usar esse, que eu acho que é o tom que mais se aproxima do cinza, do marrom acinzentado, que eu apliquei antes. Ó, esse aqui, eu acho que eu nunca usei ele, sabia? Não lembro. Uh, já ficou bem mais escuro, né? Mas a maquiagem mais escura, ela vai super bem nessa cartela. Escureci demais. O que que eu faço? Um pó fininho, meio branquinho. Ele não é branco, mas ele é meio branquinho. E vou trazer ele aqui pra dar uma clareada e ele vai acinzentar isso aqui, tá? Porque é branco numa cor escura, branco pro preto fica o quê? Cinza. Então, é só pra dar uma amenizada aqui na... Na escuridão da maquiagem. Esse olho ficou menos escuro. Sabe o que eu acho fantástico na maquiagem? Que a gente consegue ir construindo, a gente consegue ir modificando. Tipo, ah, ficou muito escuro, dá pra arrumar. Ficou muito claro, dá pra arrumar. Ficou muito... Uma cor que eu não queria dar pra arrumar. Sabe? A gente vai construindo mesmo. E aí, agora, com o pincel menorzinho, eu vou vir naquele escurão e vou fazer aqui dentro daquele brilhoso, mais rente aos cílios. Agora sim, bem rente aos cílios. Eu vou escurecer aqui. Máscara de cílios. Vou usar a Better Than Sex. Que é bem potente. Eu acho que tem tudo a ver com esse olhão. E aí, gente, nos lábios, enquanto eu vou passando, eu vou falando, né? Se você der um Google por maquiagem inverno frio, você vai ver muito batom escuro. E eu trouxe aqui um batom escurão pra trazer essa possibilidade pra vocês, porque é bem característico da cartela. Mas eu também trouxe uma opção mais clara, porque às vezes você quer uma maquiagem um pouco mais leve. Se você passou, parou lá naquela primeira etapa do Velvet só, ou de uma sombrinha, né? Marrom, acinzentada, não necessariamente o Velvet, você pode ir pra um batom um pouco mais discreto, um pouco mais claro. Então, eu trouxe duas opções. Vou começar com o escurão, que é o Ir Além da minha coleção. Sim, eu tenho uma coleção de batons. Já falei pra vocês, não sei quem estava na live ou não. A gente só vai ter reposição das duas cores, dos dois nudes que estão em falta no segundo semestre. E vai ser em Tracta, tá bom? Vai ser uma collab com Tracta. Mas o Ir Além ainda tem no site da Farmamec, pela TB Make, né? A collab que eu fiz com a TB Make. Eu sou suspeita, eu amo esse batom. Ah, eu esqueci que eu tinha separado um lápis pra fazer contorno. Tudo bem, dá pra fazer depois. Esse aqui é o Era, da Mari Maria. Ó, tá vendo que fica um olho escuro, uma boca escura? Normalmente, isso é gosto, tá gente? Normalmente, quando eu faço um olho mais escuro, eu uso uma boca mais clara. Quando eu faço uma boca mais escura, eu faço um olho mais claro. Mas isso é gosto, não tem certo e errado. É super uma maquiagem inverno frio, essa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas agora eu vou tirar e vou mostrar pra vocês com uma outra cor de batom. Deixa eu só soltar o cabelo aqui. E agora vamos trocar o batom. A outra opção que eu tenho é uma ovelhita da... Quem disse Berenice? Eu tô com a embalagem antiga, mas é uma ovelhita. Que tem tudo a ver também. Vocês veem que é um... Um malva mesmo. Um nude rosado, meio roxinho. E que vai super bem com a maquiagem. Mas é um pouquinho mais claro. Mais discreto, né? Então, até quero saber, deixa aí nos comentários, qual que você prefere, né? O resultado da maquiagem. Você prefere com a primeira opção do batom ou o segundo batom? Eu quero saber. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal, que é pra não perder os próximos vídeos, né? Porque aí aparece de uma forma mais fácil aí pra você. E se por acaso você ainda não deixou o like, por favor, clica aí no gostei. Isso ajuda demais os criadores de conteúdo. Porque fala pro YouTube. É como se dissesse pro YouTube, né? Que é um conteúdo legal e ele acaba sugerindo pra outras pessoas. Então, se você puder, clica aí no gostei. Eu te agradeço muito. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.